A Corregedoria Nacional de Justiça vai investigar se houve participação de magistrados ou servidores do Poder Judiciário nos atos de 8 de janeiro ou em ataques às instituições democráticas feitos antes da data. Eu vou chamar agora a Renata Agostini que vai explicar isso pra gente. Renata, um bom dia, valeu pela sua presença aqui com a gente no live. Essa é uma apuração bastante interessante, né? Um detalhe que soma a tudo isso que a gente está trazendo a respeito dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro porque fala-se muito sobre a participação de pessoas que estavam na época do Executivo, outras no Legislativo e agora do Judiciário. Bom dia. Bom dia, Jairo. Bom dia a todos. Sim, reportagem de Lucas Mendes que já está no nosso site, eu vou detalhar aqui porque como você muito bem coloca, Jairo, importantíssimo. A gente está vendo, estamos acompanhando não só o trabalho da Procuradoria-Geral da República em apresentar as denúncias, até agora já foram mais de 1.400 denúncias apresentadas e também o trabalho do Supremo Tribunal Federal para julgar todos esses casos, os primeiros começam a ser julgados nessa semana, ou seja, do envolvimento de pessoas nos atos criminosos de 8 de janeiro. O que a gente vê agora é por esse movimento do Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, um olhar do Judiciário sobre a eventual participação de servidores e integrantes da Justiça no que ocorreu. Então, um movimento fundamental para que, de fato, todas as pontas do que aconteceu no 8 de janeiro, esses atos tão graves, sejam apurados e os responsáveis responsabilizados. O que diz, então, o Corregedor Nacional de Justiça? Primeiro, ele está enviando um pedido, um ofício ao Supremo Tribunal Federal, para que haja informação sobre nomes de servidores e integrantes do Judiciário que já tenham sido identificados. Ele também dá uma determinação para que tribunais de todo o país informem se já há processos instaurados para responsabilização de integrantes do Judiciário no âmbito não só do que aconteceu no 8 de janeiro, mas ações prévias que tenham relação com desafiar a democracia, com instigar ações correlatas. Então, ele está fazendo uma movimentação muito ampla, Jairo, querendo entender, de fato, o que já existe em relação a isso ou integrantes que já foram identificados para que providências sejam tomadas. E aí, como nos explica Lucas Mendes, vai haver um processo específico no CNJ para apurar esse tipo de responsabilidade. Vou trazer aqui um trecho que Lucas Mendes destacou e que entendo ser bastante importante, Jairo, porque Salomão, ele fala sobre a presença de diversas notícias que dão conta justamente do envolvimento de servidores públicos e que, por isso, é importante apurar a eventual participação de integrantes do Judiciário. Abre aspas, o que diz o Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão? É certo também que os atos do dia 8 de janeiro foram apenas o clímax de uma prática discursiva disseminada nos meios de comunicação de massa que tinha, como alicerce, uma deliberada desordem informacional voltada a gerar crise de confiança, deterioração, perdão, vamos lá, a deterioração das instituições republicanas e, no limite, para criar riscos de ruptura democrática. É um trecho do que disse Luiz Felipe Salomão. E aí ele cita, veja só, um trecho do próprio julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no TSE, no qual o ministro Benedito Gonçalves falou da ligação entre essa prática discursiva que ele está fazendo referência e o mandato e ações do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele faz referência justamente ao julgamento que tornou Bolsonaro inelegível. Jairo. Tanto a gente está vendo mais uma possibilidade de cerco se fechando, né, a pessoas que possivelmente possam ter participado desses atos antidemocráticos. Tanto a gente está vendo mais uma possibilidade de cerco se fechando.